Câmeras de segurança registraram a queda de um meteoro aqui do Rio Grande do Sul. Não é aquele que vai destruir o Rio Grande, né? Não. Olha, o coelho foi um espetáculo lindo, mas ainda bem que esse meteoro se dissolveu no céu. E o nome de meteoros, que eles são brilhantes, grandes, também são chamados de bólidos. Olha só que curiosidade interessante. Pois então, esse bólido também foi visto em Santa Catarina e os registros foram feitos nas estações da Bramon, uma rede de colaboradores que se dedicam a registrar fenômenos do céu brasileiro. Olha, que legal. O meteoro pesaria de 6 a 16 quilos. Justamente por ele se dissolver, não tem como ter um dado exato do peso dele, mas é entre 6 e 16 quilos. E atingiu a atmosfera terrestre numa velocidade de 122 quilômetros por hora. O objeto chegou a 145 quilômetros de distância da Costa Gaúcha, mas foi consumido durante a queda, como eu disse, sem causar qualquer dano. E esse registro foi feito na madrugada da última sexta-feira e divulgado durante o fim de coelho. Que bacana. Eu pensei que era o planeta marrom chegando no planeta X. Podia ser o super-homem, né? Dentro do meteoro, lá, pra nos salvar. É, ia ser que descer em Brasília, lá, né? Pra resolver lá, né? Com poderes sobre-humanos. Porque os humanos estão conseguindo se acertar lá em Brasília. A situação que a gente tá, acho que só o super-homem é a Mulher Maravilha pra nos salvar. É, pois é. Essa dupla aí faz falta, realmente, né? A gente podia importar aí dos quadrinhos, dos desenhos animais, dos filmes de ficção. Essa dupla... Poderosa. Poderes, né? Poderosa. Acima da média. Porque só vem do céu a solução, né, velho? Tá difícil agora. Bem, caiu no mar ali os restos do meteoro. Pela imagem, a gente percebe que caíram no mar. Eles dissolveram, né? Na atmosfera, quando entra ali, acabam se fragmentando e caindo os restos, a poeira em cima do mar. É, Bruna, ainda não? Obrigado, Bruna! Tchau, tchau. Tchau, querida.